Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra baixo Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento 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 O catucada não tapa no vento